Mas a minha pergunta vai na página 4, na trinomiologia. Na segunda linha você coloca o trinômio, imaturidade, ignorância e inexperiência. Eu queria saber, porque uma das características do inversor, por exemplo, é a questão da inexperiência, a principal dificuldade ali. Eu queria que você comentasse sobre isso, essa relação, e sobre a questão do porão consciencial. Como você vê esse trinômio com a questão da inexperiência e o do porão? Perfeito. A fase do porão é aquela fase na vida humana que a gente está mais típico ali na adolescência, que a gente tem uma influência grande do nosso soma em desenvolvimento, uma carga alta de hormônios, o corpo se desenvolvendo. A gente tende a ter manifestações mais emocionais. E isso dificulta a racionalidade, até certo ponto. Então são fases onde muitos atos de maturidade são cometidos justamente por essa influência. Há também a influência da sociedade, que é uma fase que há toda uma indústria cultural por trás, fazendo esse tipo de pressão ou incentivando comportamentos imaturos muitas vezes para esse fim comercial de lucro. Então nesse contexto, se eu puder relacionar esse da inexperiência, imaturidade e ignorância, e também trazendo a cena do Peter Pan, o que ocorre nesse contexto? A ignorância tem muito a ver com não querer saber, nesse caso aqui. Não é uma ignorância irresponsável ou irresponsabilizável. Então não querer saber, porque hoje a informação está abundante. A gente sabe, é só acessar. E aí essa imaturidade, ela acaba vindo junto da manutenção. Então o Peter Pan, no porão consciencial, é como se o porão consciencial dele fosse ser mantido. Ele vai ser mantido ali, mas aí não mais por uma questão somática, uma questão social, porque a sociedade vai, até certo ponto, às vezes, dependendo da situação, trazer ele para cima. Ó, tem que virar adulto, né? Vambora. Então muitas vezes vai ter esse tipo de incentivo. Às vezes não, tá? Mas pode acontecer. Então é de fato por essa saída, essa fuga da fantasia, que ele vai conseguir manter-se assim. Então eu vejo que o porão de uma pessoa com a síndrome do Peter Pan, talvez ela seja só mais uma. Entendeu? Um jovem com essa síndrome na época do porão, talvez passe batido. Vai ter muito por aí. Entende? E aí quando você sai dessa época do porão, é que aí a coisa começa a ficar mais incoerente, mais clara de que está incoerente. Não quer dizer que não estivesse acontecendo ali. E, assim, em relação, acho que é o ponto mais interessante do ponto da Invex, da parte da inexperiência, as experiências nossas não serão experiências só de acertos. A gente vai tentar acertar mais o princípio da ampliação dos acertos. Mas elas não são experiências só de acertos. E é importantíssimo, e eu acho que isso vale para qualquer condição, que a gente tenha uma certa resiliência aos nossos erros. A gente poder cair e levantar. A pessoa, ela para, em geral, quando ela se entende sem condições de levantar, ou não quer mais levantar, ou caiu, machucou muito feio, né? Então é aquilo, sacode a poeira, e levanta e vamos embora. Então, nesse ponto, a inexperiência, ela é algo que está fadada a se extinguir. Como? A partir da experimentação. Então tem uma série de posturas que vão anular a experimentação. Uma série de posturas, né? O dogmatismo. Agora, aqui, o que a gente está trabalhando? É essa fuga da realidade. A questão fantasiosa. A questão é egóica lá no centro, bem clara. Então, o que eu vejo é o seguinte. Se você colocar um jovem na fase do porão, a gente tem dentro da inversão existencial uma série de técnicas, uma série de priorizações a fazer, evolutivas, que já vão auxiliar a você ter as experiências mais importantes, prioritárias. Escolher por aquelas experiências prioritárias. Mesmo na fase do porão, a gente tem muito o que dá para a gente fazer, né? Não é porque está no porão, que é refém do porão. É justamente o contrário. A gente vai deixar o porão limpinho, né? Cheiroso, bonitinho, arrumado. O porão vai estar ali, ele vai passar, mas sem muitos... Esse é o nosso ideal, né? Sem dificultar a nossa situação. Então eu vejo que, do ponto de vista da inexperiência, é essa experimentação observando a prioridade evolutiva, a inteligência evolutiva. Então não é experimentar de tudo o que está no porão. Não é assim. Não, eu não vou ser Peter Pan, eu vou experimentar tudo o que tem no mundo, porque aí, pelo menos, experiência eu vou ter e ele vou... Não, a gente sabe que não é por aí, não é por aí, né? Aqui é justamente... Mas eu acho que uma coisa que traz nesse trinômio que eu posso correlacionar, eu acho que é importante ressaltar, é que a experimentação é algo muito frágil para uma pessoa que passa pela síndrome do Peter Pan. Ela não quer qualquer experiência, nem muito menos a evolutiva. A evolutiva é aquela que ela desprioriza. Eu não quero essa. Então a pessoa tem que encarar uma situação. Ela não vai querer. Ela vai escolher uma outra que não é, não vai gerar... Talvez, pode até ser evolutiva, mas é a última da lista, entendeu? A que dói menos. Então isso é uma postura que, se comparar ao jovem que está aplicando o Invex, ele vai estar buscando justamente o contrário. Qual que é a experiência que eu preciso ter hoje? O que eu podia estar fazendo hoje, que eu ainda não estou? Ou o que eu estou fazendo de hoje, de bom também, e que eu preciso estar autoconsciente disso para poder potencializar a manifestação. Legenda Adriana Zanotto